E aí, pessoal, eu sou o Venator, e seja bem-vindo ao Covil do Lobo. No episódio de hoje, mais uma vez eu vou acessar as areias do tempo para contar para vocês uma história, e essa história será a base para que você se ambiente e talvez, se eu conseguir, é claro, eu não sou tão bom narrador assim, sinta a sensação que eu senti em época para você se ambientar com o tema desse episódio do Covil. Eu acredito que poucas pessoas do Centro-Oeste, mais precisamente de Goiás, assistem aos vídeos aqui do canal e se você for afunilando ainda mais, dessas pessoas eu acho que pouquíssimas assistem ao Covil, ou acompanham o podcast, ouvem, né, o Covil. Bom, esse episódio, ele vai ser baseado em uma sensação que eu percebia todas as vezes que dava seis horas. Na televisão aberta, no estado de Goiás, entre um quadro e outro, nós tínhamos um bloco bem interessante chamado Hora do Ângelus, que se tratava de um quadro em que o finado José Divino, ele fazia um texto, ele apresentava um texto com a música de fundo, falando sobre esse evento para os católicos, para os cristãos, que era o momento da anunciação feita pelo anjo Gabriel à Maria, né, era uma homenagem ali e tal. Então, todos os dias tinha uma frase, uma reflexão, que acontecia pontualmente às 18 horas. O povo goiano, ele é uma galera muito, mas muito cristã mesmo. Em época, né, hoje em dia o tempo mudou e as pessoas, independente da denominação, as pessoas não estão muito na vibe, né, vamos falar vibe para não falar coisa pior, né. Mas enfim, o foco é que a música de fundo ali, a voz do saudoso José Divino, com aquele pensamento do dia, servia para mim como pano de fundo. Não que eu não prestasse atenção, mas normalmente nós acompanhávamos esse quadro, esse bloco. E, não sei, aquela música e a voz e aquele momento em especial, porque às seis horas traz em especial para mim aquela sensação do dia acabando, de menos um dia na minha existência, eu sempre tive esse pensamento em mente. Muitas pessoas podem até julgar, ah, porque você tem um pensamento meio negativista, mas, de fato, é menos um dia. Nossa, em vidas, né, como diria aí o pessimista, morre cada minuto a minuto a menos, né. Então, vinha um mix de sensações. O dia morrendo e aquela música, né. Se você quiser pesquisar, você coloca no Google aí, no YouTube. Hora do Ângelus, TV Ayanguera, 1990. Parando para fazer uma observação muito importante. Pessoal, Hora do Ângelus existe desde, acho que antes dos anos 70. Então, assim, eu só percebi o que eu vou dizer logo a seguir, ali nos anos 90, em 90, 91, por ali, mais ou menos. Não sei, enfim, eu não me lembro. Foi muito tempo. Então, aquilo me trazia uma sensação, eu não sei explicar. Era um mix de algo que eu não vivi, uma sensação de uma nostalgia de algo que eu não vivi, associada a uma sensação de um vazio, como se eu estivesse em um lugar que eu não deveria estar. Não significa que não está por estar errado, e sim porque algo em mim sempre me levou a sensação, a essa ideia de que, sabe como você pensa que você nasceu no lugar errado, da forma errada, ou até mesmo no tempo errado, talvez? Então, me vinha essa sensação, uma mistura de coisas, aquele dia acabando, e me levava sempre, cara, impressionante, não escapava um dia, um dia, em que eu não assistisse a Hora do Ângelos, e, de fato, vinha essa sensação para mim. Eu ficava bastante introspectivo, eu não vou falar triste, porque é uma palavra rasa e ampla, mas eu digo que eu ficava introspectivo e com a sensação, a sensação master de estar perdendo o tempo. Você já se sentiu assim em algum momento? De que está parado no tempo? De que está perdendo o seu tempo de vida? E os dias estão passando? Isso que Hora do Ângelos me passava, apesar de não ter absolutamente nada a ver com o quadro, esse quadro que passava na televisão, e só abrindo aspas aqui, eu acho que nós estamos em um tempo em que devemos voltar para a base, voltar, olhar para trás, perceber as origens. Antigamente, não existia guerra como existe hoje entre cristãos, porque antigamente existiam denominações de evangélicos, enfim, eu não estou aqui dando sermão a ninguém, mas cada um na sua, mas se respeitavam bastante. Então, eu conheci diversas pessoas que, apesar de não serem dessa religião, mas eram cristãos, eles assistiam e respeitavam. Por quê? Porque o pessoal entendia que o inimigo não era nós mesmos, entende? Isso existia em época e não é o que acontece hoje em dia. A gente tem males muito piores e a galera está se matando aqui embaixo pelo mesmo objetivo. Enfim, enquanto o inimigo fortalece, enfim, vou ficar aqui só abri um aspas aqui para dizer que em época não existia pelo menos abertamente essa guerra entre religiões como acontece hoje em dia. É interessante que muitos anos depois, mais precisamente em 95, quando se iniciava aquela novelinha que na realidade era um pistolão da própria Globo para poder contratar pessoas porque a Malhação ela era uma novela que descobria pessoas para ir para as novelas principais. Então, era novela de jovens e tal. Em 95, o primeiro episódio de Malhação via o ar e tudo mais, e logo após o término de Malhação, entrava a hora do Ângelus. Então, só de escutar a finalização de Malhação já me vinha essa sensação porque eu me lembrava muito bem da Hora do Ângelus. E, claro, 95 muitos anos depois, então assim, a Hora do Ângelus começou em 90, eu acho, então aí vão cinco anos disso, sabe? E trazendo isso tudo para hoje, eu percebo que, claro, eu não tenho uma Hora do Ângelus mais que acabou ter muito tempo, mas durante o meu dia eu costumo há muitos anos sentir essa sensação. Acho que é por isso que eu posto muito sobre você evoluir, sobre você crescer, sobre você seguir o seu objetivo de vida. Ai, que objetivo é esse? Cara, não adianta te passar um negócio que é metafísico e tentar dizer tudo isso, falar em poucos minutos que talvez não seja compreensível ou talvez eu não consiga, talvez não, com certeza eu não consiga passar para vocês o que eu estou querendo dizer. Mas, me veem quase que diariamente em momentos de ócio, por isso que eu me vejo correndo contra o tempo para um tempo integral, inclusive, ou seja, o dia todo correndo contra o tempo com o objetivo de mudar esse meu padrão que eu tenho, não estou falando financeiro, tá? De vida. Então, assim, eu sinto ainda que o material, as coisas materiais já não me trazem brilho porque, como eu disse em outros episódios do Covil, são coisas que vão desaparecer, sumir, é uma coisa que está aqui, é uma muleta psicológica, porque você se agarra naquilo, uma moto, um carro que seja, e transforma aquilo em seu panteão dos sentimentos, como se aquilo fosse o seu maior troféu, e você anula a sua vida de conhecimento, experiência, crescimento pessoal, e, como eu disse, eu sempre falo sobre a bagagem da vida, que é a única coisa que você vai levar quando se for, vai ser a mochila com as suas reais experiências, entenda, andar de moto não é uma experiência para a vida, é uma diversão momentânea, por mais que você creia que andar de motocicleta, ou essas pequenas viagenzinhas barrela que o pessoal faz aí de 200 km, 300 km, sejam experiências, não, são apenas pequenas injeções de adrenalina e dopamina que de fato são vazias, que são muito boas, tudo mais, eu acho legal viajar, eu gosto bastante, mas eu acho que a gente tem que transcender esse ponto, que é um detalhe que as pessoas não percebem, o pós, por isso que muitas pessoas vivem vidas materiais demais, tendo dinheiro ou não, tá, e no final da vida se sente frustrada, se sente um buraco como se estivesse faltando algo, foi justamente o espaço que ele deveria ocupar de experiências reais que ele não ocupou, que ele ficou ocupando, tentando ocupar com coisas supérfluas, frívolas, mundanas, como rodar de motocicleta, por exemplo, o que em verdade só serve para você tirar onda, eu posso falar, putz, rodei mais de 215 mil quilômetros de rodovia, eu rodei, rodei, e aí? Antigamente isso era motivo de orgulho para mim, hoje eu vejo que não, grandiosíssima perda de tempo, não, porque os locais que eu fui foram ermos, então eu conheci novas paragens, novas terras, e não foi apenas aquele rolezinho de tiração de onda, era com o objetivo de conhecer, de aprender, de ilustrar mais esse álbum da minha vida que eu ainda considero muito incompleto, e isso que me leva a cada dia a acelerar mais o passo, a descansar menos, por enquanto, para terminar logo as coisas, eu estou aqui com um planner gigantesco que eu escrevi, planner é um quadro, um segundo, um terceiro quadro, um quadradinho, com as tarefas que eu terei que executar cada vez mais apertado e mais rápido, só que agora com o objetivo de finalizar isso aqui tudo, porque eu vejo que eu tenho que partir para a próxima etapa, eu tenho de fato que viver a experiência que eu acredito que eu nasci para viver, então assim, eu de fato eu preciso fazer isso, o material eu vejo que uma grande vantagem que eu já de fato abandonei, existem algumas coisas que ainda são difíceis para mim, porque você se mudar até mesmo de país que é o meu objetivo, deu para perceber, estou falando aqui bem, mas enfim, a primeira barreira é a familiar, mas eu já tenho todo mundo bem encaminhado, todo mundo ok, em segurança, e também você tem que pensar um pouco em você mesmo, eu acho que a pessoa não pode se anular, como eu mostro muito nos vídeos aqui do canal, você não pode se anular em razão de nada, porque senão você está ajudando as pessoas, mas está anulando a você mesmo, é um suicídio mental, ok? a questão material é difícil, porque a gente ainda tem aqueles resquícios de putz, cara, eu não queria vender isso aqui, mas acaba ficando, a sensação ela vai passando, porque você vê que você está se afundando junto com a ferrugem daquela coisa, que vai ferrujar, vai desaparecer, vai acabar, e você, e aquilo soa para o homem como uma âncora, aquilo está preso no seu pé, te segurando no lugar, e é isso que eu não quero, eu quero chegar aonde eu quero chegar, eu não vou falar aqui, e eu tenho certeza que eu vou sentir que a música do Hora do Ângelus que não tem nada a ver, estou dizendo assim, é só pela sensação, vai desaparecer, porque eu terei, então, o senso de dever cumprido comigo mesmo, e a minha meta ela é essa, bom, eu queria saber um pouco a sua opinião sobre isso, se você assistiu o vídeo até aqui, ou viu o podcast, ou mania de falar, assistiu o vídeo até aqui, eu quero ver a sua opinião sobre isso, você é materialista demais? Você vai ser enterrado junto com as suas coisas, e as suas coisas vão junto com você para o além? ou para você está tudo bem você andar seus 80, 100, 150, 200 quilômetros todo fim da semana, esse é o seu objetivo de vida, não estou criticando, só estou fazendo uma pergunta, ou você acha que o ser humano é feito para alçar grandes voos, porque a sua capacidade é incrível, e você que está desperdiçando, desperdiçando ela, é, é difícil, bom, é isso, não sei se você compreendeu a sensação, mas, é, se você compreendeu, é exatamente essa que eu sinto em tempo integral, eu sou o Venator, e esse foi o Covil do Lobo. o o Legenda Adriana Zanotto